Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. FC Bayern não prorroga patrocínio, que sempre gerou protestos de torcedores. MKT esportivo FC Bayern Muniz e Katara Iruais não renovarão seu contrato de patrocínio após cinco temporadas. O contrato valia cerca de 20 milhões de euros por temporada. FC Bayern e Katara Iruais trabalharam juntos com sucesso, e aprenderam um com outro, disse janeiro Christian Dresen, presidente do FC Bayern de Munique, em comunicado desde que o acordo foi anunciado, os torcedores do Bayern têm se manifestado contra a marca por causa dos abusos dos direitos humanos no Katar, e do tratamento dado aos trabalhadores migrantes em preparação para a temporada da Copa do Mundo de 2022, destaque na manga do uniforme do gigante na Assembleia Geral Anual do Clube, os torcedores até vaiaram os executivos do Bayern, incluindo o exemplo presidente-executivo Oliver Kahn, depois que eles se recusaram a colocar o acordo da Katara Iruais em votação. Tornou-se uma reunião com um único item na agenda. Cumpriremos o contrato, e, enquanto isso, ficaremos de olho em novos desenvolvimentos. O Bayern vai verificar isso para decidir mais tarde, como proceder, disse Kahn na época.